Olá meus lindos, tudo bem? Como que você está? Me conta, como que tem passado aí a sua semana? Bom, vamos começar o nosso Tarô Semanal, que é uma mensagem coletiva, mas se você tá aqui hoje, é porque essa mensagem é pra você. E vamos ver o que o Tarô tem pra te trazer de aconselhamento pra você direcionar a sua semana. O que você precisa fazer? Respirar, se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, mas acima de tudo, eu peço pra você comentar qual que é o conselho que você precisa, qual é a mudança que você quer na sua vida. Eu quero que você já comente, porque quando você comenta, você se conecta energicamente com o baralho e o baralho vai te trazer essa resposta. Enquanto você faz isso, eu vou embaralhar as cartas aqui e vamos ver qual que é a mensagem do Tarô pra sua semana. O primeiro conselho é pra você, que é do signo de Ares. Pra você que é ariano, nós temos aqui a carta da torre. A carta da torre vem falando de uma semana de restituição, ou seja, situações tendem a se organizar na sua vida, outras situações, talvez alguns de vocês já estejam passando por situações mais complicadas. A carta da torre fala de um novo recomeço, de uma nova estrutura. É importante que você conte com a ajuda da espiritualidade, é importante que você conte com os amigos espirituais pra que você possa ter mais força, mais poder de decisão. Seja também flexível com você, não seja teimoso, nem teimosa demais, nem se cobre demais, deixa as coisas acontecerem. Você vai perceber que situações tendem a acontecer essa semana, algumas pra te tirar um pouco mais do eixo, te gerando algumas preocupações. Só que quanto mais você estabelecer o seu laço com a espiritualidade, é o se lembrar. Não se esqueça que você é um ser de luz, que você é um ser divino. Então esse laço com a espiritualidade é excepcional pra que você possa florescer muito mais. Então não seja teimoso. Você vai ter parado com situações onde talvez você encontre pessoas que queiram as coisas daquele jeito, pessoas teimosas, pessoas difíceis de lidar. E quanto mais de um monte de cintura você tiver nessa semana, mais as coisas vão fluir e você vai ver que as coisas caminham de uma forma mais tranquila. Não tome decisões de forma impensada. Se precisa tomar uma decisão, ajoelhe, olhe. Olhe do jeito que faz sentido pra você. Mas não faça nada no impulso e sem pensar ou reavaliar e avaliar as possibilidades e os resultados. Combinado? Faz sentido? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Pra você que é o signo de tomo... Aos caurinos temos a carta O Julgamento, que é uma carta que vem falando de uma semana de você analisar. Analisar como você vem condicionando a sua jornada, condicionando a sua vida e os momentos e como as situações te acontecem. A carta do julgamento é uma carta que fala muito da autoavaliação. É importante também você perceber os resultados que você colher essa semana é os resultados vindo daquilo que você plantou. É exatamente isso. Eu tô falando de karma. Independente do conceito que você tenha de karma, nós sabemos que karma é a lei da ação e reação. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, se algo sair do controle, o que que faltou de controle? O que você não compreendeu sobre a sua vida que tá te chegando aquele resultado. Então, essa semana, o conhecimento, o entendimento, a clareza nas coisas como ela acontece na sua vida excepcional. Essa carta é aquela que fala assim, se tem situações pendentes que tá ali debaixo do tapete, não dá pra conter. Não dá pra continuar tendo ali. Precisa limpar debaixo do tapete. Se tem alguma situação em que você acredita que tá sofrendo uma perseguição ou que alguém tá ante pegando no pé e, de repente, quer puxar seu tapete de alguma forma, pega seu tapetinho, enrola com ele debaixo do braço. O que significa isso? De você se prevenir diante de aspectos. Que é o quê? É o se precaver diante de uma situação financeira. Olha, eu vou poupar. Eu não vou gastar tudo que eu recebo. Olha, eu vou me organizar melhor aqui. Vou entender essa situação. Se o seu relacionamento amoroso tá passando por turbulências, não é uma semana pra brigar. É uma semana pra entender qual que é o teu posicionamento e o posicionamento do outro. É uma semana de compreensão pra que as coisas possam fluir e aí você não perde o controle. Se algo já está no descontrole, o que eu preciso fazer pra controlar? Como eu vou me posicionar? Faz sentido? Comenta aqui que eu quero saber se faz sentido pra você. Pra você que é de gêmeos. Essa semana, a carta O Enforcado. Ai, 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 ai. Não procrastine, não deixe as coisas pra depois. Se você tem coisas pendentes, coisas pra resolver, é uma semana pra se ter ação e movimento. Essa semana, você vai perceber que alguns bloqueios tendem a surgir. De repente, você já está se organizando pra aula. A coisa não vai fluir da forma como você quer. Algumas situações, podem aparecer alguns bloqueios. Só que qual que é durante essa carta que essa carta nos ensina? Diante de pequenos bloqueios ou de pequenas dificuldades, a carta do Enforcado é aquela que analisa. Será que essa possibilidade, será que essa oportunidade, será que essa situação é pra mim? Ela te convida a pensar. Aquilo que você perceber e falar, ai, que saco, não deu certo. Às vezes pode ter dado muito mais certo, não ter dado certo do que você possa imaginar. Então, essa carta, ela te convida a ver as coisas pra um outro ângulo. A ver possibilidades onde você não está vendo. Se liberte dos medos. Às vezes, você deixa de fazer algo por medo, ou porque está muito condicionado com aquela mesmice. Vamos nos abrir para um novo, para as novas possibilidades. É uma semana que você vai conseguir colher boas novas, dependendo do seu posicionamento. Você não nasceu pra sofrer. As pessoas, elas não são seus alvozes. Muito pelo contrário. Você determina o que você quer vibrar. E aí, essa carta, ela vem te convidando a vibrar o novo, as possibilidades e alegria. Não se prenda e não se limite. A vida, ela está aí pra ser vivida todos os dias, com muito amor e com muita alegria. É a gente quem determina o que a gente vai viver e o que a gente vai vibrar. O que você quer vibrar pra essa semana? Se não consegue fazer isso sozinho, entre em contato comigo que eu vou te ajudar. Pra você que é de câncer, aos cancerianos, a roda da fortuna. Ai, que essa semana vai ser uma semana bastante movimentada. É uma semana que você vai perceber que as coisas vão acontecer de forma rápida e situações virão. Ai, que você vai resolver aquilo, aspectos pendentes de situações do passado, que precisa de solução tendem a ver a tona. Pra alguns de vocês, até a cor do passado vai aparecer. Mas não é o que te acontece. Eu sempre comento, 90% é o que te acontece. 10% é o que você faz com aquilo que te acontece. Então você vai precisar ter um novo posicionamento, você vai ter uma compostura diferente daquilo que você costuma ter normalmente. A carta da roda da fortuna, ela fala assim, quando não há movimento, tudo parla, tudo estagna. E aonde você quer chegar? Se você não tiver ação, se você não mudar o seu comportamento e atitude, se no amor não tá bem, o outro não tá te retribuindo, por que que você tá preso nisso? Vamos movimentar, vamos pular o rio, vamos pro próximo lado do rio. Vamos pra próxima margem. Não dá pra viver assim. Se no trabalho não tá bom, o que que eu posso fazer pra melhorar? Depende de você, os seus resultados. E a carta da roda da fortuna, ela vem trazendo essa consciência. Ela fala de situações cíclicas, situações que se repetem. Comenta aqui pra mim se faz sentido pra você. Situações que pode ser ambiente diferente, pessoas diferentes, mas as situações elas se repetem. Aí constantemente sempre algo que te assemelha àquele aspecto que você fala, nossa, sempre tá acontecendo isso na minha vida. O que que essa carta quer dizer? Aquilo que você não compreende vai se tornar repetitivo até que você possa aprender, entender o que é aquilo na sua vida pra que você possa encontrar um novo. E aí, faz sentido agora? Comenta aqui que eu quero te responder. E vamos encontrar qual que é o aspecto que você repete que precisa de compreensão. E estou pronta pra te ajudar a entrar em contato comigo, tá bom? Pra você que é de leão, aos leoninos, a carta O Carro. É importante pra você, que é de leão, que você observe pra sua semana o que tá faltando de tomar as regras, o que tá faltando de você conduzir. Essa carta, ela vem falando assim da ação. Ela traz que se você tá buscando por sua possibilidade, se você quer conquistar tua casa, um novo emprego, um novo amor, resolver questões pendentes, essa carta, ela vem pedindo movimento pra sua vida. Ela fala que você tem a força. Lembrando que a carta dos carros, ela recebe uma força espiritual. Como que tá a sua relação com a espiritualidade? Como que está a tua relação com Deus que habita em você? Independente de religiosidade. É importante que você tenha fé, é importante que você acredite nos seus valores, no seu potencial, pra que você possa alcançar o novo. Você vai perceber que situações tendem a acontecer essa semana, pequenos bloqueios, ou até mesmo pequenas dificuldades que possam surgir. Só que não é as dificuldades. É o caminho que você vai percorrer. Então, tome as rédeas da sua vida e siga em frente. Essa carta, ela vem trazendo solução de algumas questões. Então, se você está guardando por uma resposta, você vai ter essa resposta, você vai ter solução daquilo que precisa ser solucionado. De forma justa, porque é a espiritualidade que me determina essa justiça. O que você precisa é prevalecer a tua emoção e o controle do seu equilíbrio e de onde você vai caminhar pra que você possa ter melhores resultados. Evite pessoas que não são bons amigos, pessoas que não estão com a mesma sinergia e sintonia que você. Faz sentido? Ai, fiquei curiosa. Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Pra você que é de virgem, Aos virginianos, temos a carta O Diabo. Veja você que essa é uma carta que ela vai falar assim, ai, 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 ai. Cuidado com conflitos, cuidado com fofoquinha, cuidado com intriga, cuidado com tudo que possa ser nocivo e prejudicial pra você e pra sua semana. Evite comportamentos que não são bons. Quando essa carta, ela sai, ela fala de pressagens, de situações que possam testar as nossas emoções aí pra essa semana. Testar os nossos comportamentos, testar os nossos valores. E ai, o que que ele traz pra você? A importância de você ter a sabedoria pra determinar o que é bom, o que é positivo, o que é nocivo, você afastar. Então, ele vem pedindo essa compreensão. Fala também da necessidade de você focar naquilo que é essencial e excepcional pra tua vida. Por quê? Traz solução rápida. O foco certo, com meta, com objetivo, te traz solução rápida, te traz oportunidades, te traz novas situações com possibilidades desafiantes, mais possibilidades de sucesso. E ai, você vai conseguir ter muita alegria, muita satisfação. Aproveite também, se você tá aí naquele romance com o teu amor, aproveite pra viver momentos amorosos. Não pra entrar em discussão e conflitos. Evite brigas, principalmente também no ambiente de trabalho. Se alguém vir comentar, ai, você viu o que fulano fez? Não importa, não importa o que fulano faz, não deixe de fazer. Evite conflitos em vários tipos de amantes que você transitar, pra que isso não reverbegue ou sobrecaia sobre você qualquer situação, tá? É uma carta que vem falando da ação, do movimento, vem trazendo a boa sorte. E quanto mais você se posicionar dentro daquilo que você quer atrair, de forma edificante, a boa sorte vai te favorecer, te trazendo muito prazer, satisfação e plenitude. É um prestágio bastante positivo, que vai depender do seu comportamento, tá bom? Pra você que é de Libra, aos Librianos, temos a carta A Temperança, que é uma carta que fala do equilíbrio, é uma das quatro virtudes cardinais. O que ela vem pedindo pra você? Pra você equilibrar as suas emoções. Perceba quais situações que você perde um pouco o eixo, quais situações te geram algum incômodo. Essa carta, ela fala da importância de você contar com a força de amigos espirituais, dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que faz sentido pra você. Ou até mesmo contar com a força de anjos, de arcangios, vai ser excepcional pra que você possa estabelecer oportunidades. Essa carta, ela também, ela vem trazendo pra você um momento de tranquilidade. Que é o quê? Você observar como as coisas vão fluindo, busque por tranquilidade, busque por se recolher. Sabe aquele momento em que você precisa estar com você, que você precisa se olhar, que você precisa se ver, que você precisa se amar? Então, essa carta, ela vem pedindo pra você olhar isso que é importante pra você. Dentro das coisas que te faltam, uma das coisas que você quer realizar, o que é importante pra que você se sinta dona de si ou dona de si? O que que é importante pra que você se sinta amado? A gente só consegue ter amor do outro quando a gente se ama. E aí, o que que falta pra você ter esse amor, essa alegria, essa autoestima, esse bem-estar e se sentir em plenitude com quem você é? É isso que essa carta lá te traz. Por quê? É a plenitude, é o auto-amor, o amor é uma fonte magnética que se você trabalhar, teu favor, você vai criar uma nova realidade e vai atrair tudo que você almeja, que vai de encontro com o conselho que você pediu aqui pra hoje. Faz sentido? Comenta aqui pra mim, eu quero saber se isso faz sentido e que fichas caem. Como isso aqui, o que essa carta traz bate no teu coração, o que que ela te diz? O que você sente? Qual que é a primeira palavra que se manifesta aí na sua mente? Tá bom? Pra você que é de escorpião, temos aqui a carta o sol, o brilho, a satisfação, a plenitude. Pra essa semana, muita coisa tem que acontecer. no profissional vai correr assim a semana toda, tá? Então ele traz um movimento, mas ele traz muita energia e disposição. Então ele pede pras suas manhãs, pegue um circo aí dessa semana, acorde de manhã e fale coisas positivas sobre quem você é. Olhe pra tua real identidade. Eu sou uma pessoa maravilhosa, eu tenho brilho e força, eu sou magnética, eu sou magnética, eu sou grande, eu tenho brilho, eu sou feito de sol. Trabalhe o eu sou pra essa semana, porque isso vai trabalhar muito mais do seu autoestima e seu poder de criação. Vem trazendo também a necessidade do movimento pra você não se acomodar diante das situações. Por exemplo, no amor, às vezes a gente já tem o amor, ah, já conquistei, não preciso mais me preocupar em me olhar, em me cuidar, eu não preciso mais me preocupar em dar carinho, em receber carinho, porque já conquistei. Não, precisa ser cultivado, porque essa carta ela tá falando de coleta, então você vai colher aspectos bastante positivos e excepcionais pra sua semana. Essa carta, ela vem trazendo um novo plantio com novas possibilidades, que vai depender de como você trabalha a tua energia. Então, você vai ter um cansaço mais físico, um cansaço mental e alguns de vocês vão disparar até um pouquinho mais de ansiedade. Só que essa ansiedade, ela vem muito de encontro com aquilo que você tá esperando, porque o plantio virá. Então, vai pedir o quê? Equilibrar a ansiedade, ter um jogo de sentida pra que as coisas possam fluir e possam encontrar um equilíbrio de forma mais harmoniosa na sua vida. Faz sentido pra você? Comenta aqui que eu quero saber. Pra você que é sagitário, aos sagitarianos, a carta da força falando de situações materiais que tendem realmente a ser concretizados durante essa semana. Então, aquilo que você já vem trabalhando, o poder de realização sobre esse aspecto é muito grande. o presságio dessa carta ele é bastante positivo, mas ele também nos convida a gente compreender como a gente vem trabalhando a nossa força. Por quê? É uma carta que fala da necessidade de a gente tomar cuidado com a impulsividade e com o instinto. Então, não haja no impulso, haja na estratégia, haja na sabedoria, desenvolva a inteligência emocional. Eu até te convido a entrar lá no meu Instagram, tem a Jornada da Transformação que vai te ensinar a desenvolver a inteligência emocional. Com a inteligência emocional você sabe o que você quer para a sua vida, você sabe que você consegue resolver a situação no tempo certo, na velocidade certa, com a intensidade correta. O que muitas vezes quando a gente só é emocional a gente não consegue resolver. Então, seja flexível com você, não se cobre demais. Ai, 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 pare de termosia e não se cobre demais. Aprenda a se permitir a se ouvir, mas a ouvir o outro também. É uma carta que vem falando de semanas prazerosas que você tem que se permitir ao prazer. Faça aquilo que te dá satisfação. Faça a tua opinião ela ser ouvida. E se mesmo assim as pessoas não concordarem, tá tudo bem, tá tudo perfeito como está. O que é importante é você ser quem você é sem você perder a tua essência. por mais que te digam o contrário. Faz sentido? Comenta aqui eu quero te conhecer. Pra você que é de Capricórnio aos Capricornianos temos a carta aí pra essa semana do Imperador. A energia do Imperador vem te trazendo muita estabilidade e muito equilíbrio pra essa semana. Então é uma energia de ação. É uma energia de concretização. É uma energia de transformação. É um presságio bastante positivo. Só que eu ia falando de posicionamento. Haverá situações onde você ia precisar se posicionar. Se posicionar dentro daquilo que é de valor pra você. Dentro daquilo que você acredita. Saiba falar não. Eu sei que pra alguns de vocês será difícil isso. E alguns de vocês não tem tanta essa habilidade do falar não quando tem que falar não quando o seu coração de repente tá ali falando não e você vai lá e fala não sim. O Imperador vem pedindo muito posicionamento, muita autonomia. Mas também pede pra você não ser imperativo nem exigente e nem cobrar demais do outro. Vem pedindo uma dose de equilíbrio pra que você possa fluir. Vem trazendo possibilidades positivas. Fala assim quando eu me posiciono com assertividade eu atraio abundância eu atraio resultados positivos. Então é uma semana que se você souber alinhar tua mente o teu coração e aquilo que você quer com o seu externo de forma direcionada com foco e com meta você vai abundar você vai ter resultados bastante exentificantes. Agir na emoção e propugar o que é as coisas do seu jeito não vai rolar. Então você precisa ter um ponto de equilíbrio pra que possa fluir. A semana é bastante positiva mas que vai exigir de você o comprometimento com o seu posicionamento diante da vida pra que as coisas possam fluir e você ter mais leveza ter melhores resultados. Cuidado não seja mundão e nem mandona demais. Vamos fluir aí as coisas caminham de uma forma mais harmoniosa. Tá bom? Pra você que é de aquário temos a carta da lua. A carta da lua ela vem trazendo aí uma continuidade de regência pra você aí essa semana trazendo o que? Falando da emoção que tende a estar muito manifesta. Cuidado um pouquinho com ansiedade. O seu emocional talvez muitos de vocês se sintam muito mais sensível muito mais sutilmente percebendo energias ao seu redor e até mesmo observando situações no ambiente do trabalho diante do relacionamento do âmbito familiar você vai começar a ficar mais perceptível diante de alguns aspectos. A carta da lua ela vem falando muito mais muito da necessidade de você ser muito leal e verdadeiro a quem você é aos seus valores. Se você percebe que existem pessoas ao seu redor que não são sinceras e leais se afaste porque ela vem falando também de atenção com pessoas ao seu redor pessoas que não são verdadeiras e que possam de alguma forma te magoar ou te ferir. Então evite situações nesse sentido. Não é como você ter medo dessa situação mas o tarô ele vem te trazendo a percepção para que você evite passar por determinadas situações. A carta da lua fala da necessidade de trabalhar com a espiritualidade. Coloca a espiritualidade desde o momento em que você acorda e tal que você foi do de mim na sua vida. Vivencie a espiritualidade essa semana que você vai se sentir muito mais em equilíbrio emocional e com muito mais clareza para resolver questões. Se você está passando por alguma situação que está trazendo tristeza para o seu coração e está te deixando um pouco balançado e balançada e você não sabe como resolver a carta da lua me falando para você olhe para você se liberte dos medos não tenha medo de tomar uma decisão se você estiver sendo ferido ou ferida se precisar de ajuda entra na aula no Instagram nem vem conversar comigo que eu vou ter um prazer em te ajudar tá bom? Comenta aqui para mim faz sentido para você? Para você que é de peixes temos a carta o louco o louco é uma carta que me fala assim desapega desapega daquilo que não te traz mais alegria daquilo que não te faz bem daquilo que não te serve daquela roupa que está no guarda-roupa há mais de um ano sem ser usada o louco fala desapega desapega do que não lhe cabe mas tenha responsabilidade por aquilo que é teu consegue entender isso? que você vai ter de acordo com aquilo que você está plantando você vai colher de acordo com aquilo que você está vivenciando muitas vezes a gente não controla o externo na verdade muitas vezes não a gente nunca vai controlar o externo mas você pode controlar como você se posiciona diante de situações então a carta do louco ela vem pedindo para você viver a sua alegria viver o seu bem-estar e aprenda a desapegar de situações que não são boas se você está vivendo uma relação que não está sendo saudável vai precisar encontrar um ponto de equilíbrio e praticar o desapego na medida certa e adequada para você isso diante do profissional diante do financeiro diante de vários aspectos essa carta também pede para você viver com liberdade por que você está se prendendo? por que você está se limitando? é preocupação com o que? com o que os outros vão pensar como as coisas vão acontecer mas e se? e se? e se? se a gente ficar muito preso no e se? a gente não encontra a alegria que a gente quer viver o ouro ele só pode viver a vida ele só consegue ser feliz quando ele é ele mesmo e quando ele assume todo o potencial que ele tem então observe o seu potencial tá? se você está ali tendo muito conflito mental muito pensamento muitas dúvidas pratique um exercício porque alguns de vocês tendem a ser cometido por essa confusão mental que vai pedir para você meditar fazer um exercício fazer uma leitura dentro daquilo que faz sentido para você para que você se reconecte consigo e trabalhe a sua energia da melhor forma possível e com isso ter milagres resultados na vida olha que maravilha o talô é essa grandiosidade o talô é caminho de vida ele serve como um amigo conselheiro mais do que prever o futuro ele vai te trazer informações como ele trouxe hoje para cada um de vocês para que vocês possam direcionar a sua semana da melhor forma possível e com isso encontrar melhores resultados bom eu sou a Renata Prado eu sou psicanalista e tarota e eu estou pronta para te ajudar naquilo que fosse inicial vou deixar aqui minhas redes sociais me segue lá nas redes sociais na semana que vem eu estou de volta com mais para o semanal para você um beijo no seu coração e até a próxima semana não se esqueça se inscreva e curta aqui o canal comente e compartilha